Faça o destino raro, não comparo Cê acredita do Tchô Tchô no frio Eu tenho isso Quem tá rapaz agora é sorrir Cê vendo que ele não aprendeu Você tá vendo que ele se fudeu Ele que tá sem educação, faz alguma coisa Porque o filho não é só meu O filho não é só meu Ele tá crazy Só que tô easy E eu fico easy Sabe que agora está aqui Que é um corte, base, base, base Se eu não tivesse mandado os pobres Já não tinha um ataque Eu não tenho ideia Mano eu ri e venho com a bandeira Eu ri e venho com a bandeira Eu não tenho ideia Barras e barras e barras Barras e barras e barras Bem roubado e te carreguei lá na rosa Minha dívida tá paga